Olá, tudo bem? Meu nome é Junior, eu sou do Brasil, tive um grande problema com perca de cabelo, estava buscando no Google várias páginas e tudo mais, por fim encontrei a Hair Center of Turkey, contatei com eles, foram muito atenciosos, hoje eu estou aqui, fizemos todo o processo, eles chegaram, me receberam, fizemos a remoção do sangue para fazer o teste e tudo mais, depois disso agora eu estou aqui para fazer as linhas de marcações, como vocês podem ver, meu problema é frontal e agora eu estou entrando na sala de cirurgia e a gente já se fala, vamos ver como é que vai lá. Olá minha gente, tudo bem? Bem, já chegamos aí com o pós-operatório, fizemos a operação agora, tudo perfeito, tudo correu de acordo com o planejado e assim, olha que interessante, a gente fez a operação sem rapar a cabeça no zero, ou seja, tem como fazer operação sem rapar toda a sua cabeça, isso que muita gente pergunta também, então vamos tentar tirar essa dúvida também, tem sim como fazer. Outra coisa, muita gente pergunta sobre a dor, sim dói, na hora da anestesia, nos primeiros 5 minutos, dói o líquido, é um pouco doloroso, mas depois disso você já não sente mais nada, é super tranquilo, e bom, o procedimento durou mais ou menos, vamos dizer assim, 5 horas, mais ou menos 5 horas foi o procedimento, número de folículos foi mais ou menos 2 mil folículos, enfim, perfeito, tudo ocorreu 10, extremamente grato a Hair Center of Turkey, extremamente grato a todo o pessoal de Istambul que me recebeu. E em sequência eu venho com os vídeos futuros, explicando tudo sobre como está crescendo, como é todos os detalhes, tá bom? Forte abraço, obrigado!